Olá, eu sou o Vinícius Teles do Casal Partiu e hoje eu estou em Belgrado, na Sérvia. Não é apenas isso, hoje nós temos o privilégio de entrevistar a pessoa mais conhecida da Sérvia, a pessoa mais conhecida de Belgrado, ninguém menos que o brasileiríssimo Tiago. E o Tiago vai dar essa entrevista pra gente e a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele é justamente por que a Sérvia, já que ele está morando aqui há alguns anos, a Sérvia não é exatamente o destino mais conhecido dos brasileiros, mas eu acho que o Tiago vai poder dizer por que ele gosta tanto desse lugar. Pois é, Vinícius, então, obrigado aí pelo prazer de estar aqui dando essa entrevista. A Sérvia realmente não é um dos destinos mais populares entre os brasileiros, eu acabei vindo aqui, na verdade, por causa de uma garota, por amor, eu vim pra cá e acabei me surpreendendo muito, assim, com tudo que eu encontrei aqui. Algumas pessoas me falaram que eu era maluco por estar vindo pra Sérvia, que não tinha o que ver aqui, que era perigoso, que era isso, que era aquilo, mas no final das contas eu acabei me descobrindo pessoas maravilhosas, muito parecidas com os brasileiros, um país lindo, com uma história incrível e estamos aí já há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, na verdade, só curtindo bastante. Bom, Tiago, agora que a gente já sabe que você ama a Sérvia, na verdade, vamos começar pelo começo. Fala pra gente exatamente quem é você, como é que você falou que foi conta de uma garota, que você veio pra cá, mas que história é essa exatamente, o que você fazia no Brasil e o que, no fundo, você faz hoje aqui na Sérvia? Você tá aqui esse tempo, mas o que você anda fazendo aqui nesse tempo, desde que você chegou aqui na Sérvia? É, então, na verdade, eu vim por amor, né, e eu queria muito continuar aqui, né, pra ficar perto da minha namorada e pra conhecer um pouco mais desse país que tanto me encantou, né. Eu, no Brasil, eu já era estudante de turismo, na verdade, e quando eu vim pra cá eu vi exatamente um potencial turístico que era muito pouco utilizado, né, e até hoje ainda é. Então, eu, quando vim pra cá, eu, além de continuar meus estudos, eu tenho trabalhado exatamente com turismo, eu tô aqui com colegas meus, a gente meio que fundou a empresa que trabalha com turismo jovem aqui na Sérvia. A gente organiza viagens divulgando a Sérvia, tanto pra jovens sérvios quanto pra jovens do mundo todo, como um país, assim, que tem um potencial muito interessante pra pessoas jovens, e, como eu digo jovem, eu quero dizer pessoas com idade entre 18 e 35 anos. Esse é o nosso mercado aí principal, mas é sempre um prazer estar ajudando todos os brasileiros que vêm pra cá. Eu escrevo o meu blog, Bem-vindo à Sérvia se chama, exatamente pra ajudar os brasileiros de todas as idades, seja quem for, a conhecer a Sérvia da melhor maneira possível. Então, Tiago, muita gente, eu acho que não conhece tão bem assim a Sérvia, mas, por outro lado, talvez já tenha ouvido falar no Brasil mais sobre a Croácia, Montenegro, outros países que estão aqui por perto, e por que que, na sua opinião, acontece isso, de, de repente, o pessoal não conhecer tanto a Sérvia, ou talvez até conhecer, mas não ter, inicialmente, uma impressão de que seria um lugar legal pra conhecer, em comparação, por exemplo, com esses outros lugares, a Croácia, Montenegro, o que que causa um pouco isso? E fala um pouco pra gente, na sua experiência, o que que talvez sejam esses mitos sobre a Sérvia que, no fundo, você percebeu com o tempo que não são exatamente verdade, assim. Então, eu acho que a coisa principal que esses países têm, Croácia, Montenegro, por exemplo, que a Sérvia não tem, é o mar. Primeira coisa, e acho que a mais óbvia, é que são países que estão ali na beira do mar Adriático, e, por isso, já tem um potencial, à primeira vista, maior de atração de turistas do que a Sérvia, que é um país cercado por terra. Mas a Sérvia, por outro lado, tem uma natureza que eu acho, assim, incrível, além de Belgrado, claro, ter sido uma cidade muito significativa aí durante a época da Iugoslávia e tal, né, tipo assim, era a capital do país e tem toda uma história, tem muitas coisas aqui pra se ver relacionadas a isso. Eu já tive a oportunidade de viajar por outras cidades da Sérvia também, e sempre, assim, me surpreendo bastante com a principal coisa com a natureza daqui. É uma coisa bem intocada mesmo. Você tem cânions, você tem rios incríveis, cavernas, você tem, assim, comidas maravilhosas em todas as regiões da Sérvia, apesar de ser um país pequeno, acho que cada região tem sua especificidade. Um exemplo mesmo é no leste da Sérvia, que você tem sítios arqueológicos de civilizações que viveram aqui há mais de 8 mil anos atrás. Tipo assim, eram as primeiras civilizações da Europa, quando você vai lá, você vê isso, é incrível. Também a Sérvia foi berço de 17 imperadores romanos, inclusive o imperador Constantino I, que foi um dos fundadores do cristianismo, né, através do édito de Milão. Ele nasceu na cidade de Mish, no sul da Sérvia. Então essas são só algumas curiosidades aí que eu acho que me atraem bastante, eu acho que revela que a Sérvia tem muito a revelar para os seus potenciais visitantes, né. E os mitos, né, eles são o seguinte, a maioria das pessoas no Brasil acaba, quer dizer, não sei se é a maioria, mas muitas pessoas acabam achando que a Sérvia, por ter estado em guerra recentemente, num passado recente, né, na década de 90, acaba achando que ainda é perigoso aqui, e que, sei lá, está correndo risco de vida e visitaram a Sérvia, mas isso é um mito que já está ultrapassado já. A Sérvia é, inclusive, um país super seguro, é uma coisa que me atrai bastante aqui, é saber que eu posso andar na rua a qualquer hora do dia, da noite, sem poder, sem precisar me preocupar com nada, né, com violência, nem nada. Eu que sou do Rio de Janeiro, valorizo muito isso, porque sei que na minha terra, apesar de eu adorar o Rio, apesar dos seus problemas, né, eu acho que essa violência é uma coisa muito ruim lá, e que aqui a falta dela é muito boa. E eu aproveito bastante. Os Sérvios são um povo muito hospitaleiro, trata os turistas muito bem, principalmente brasileiros. Eles adoram os brasileiros, quando você fala que você é brasileiro, eles não acreditam, eles acham que o Brasil é um paraíso e todos querem ir pra lá, o sonho da vida deles é ir pra lá. Então, se você está assistindo isso, não precisa ter medo, pode vir pra cá que está tudo certo. É, na verdade, eu e a Pathy somos testemunhas disso, porque a gente chegou aqui, a gente está há uma semana, e a gente já conheceu um monte de gente, acho que nunca teve lugar no mundo que a gente conheceu tanta gente tão rápido, e a questão da segurança é claramente notável, o quanto a gente fica seguro aqui. Mas, até como eu tinha comentado contigo mais cedo, é um lugar que nos surpreendeu positivamente em todos os aspectos, e disparada, o aspecto mais curioso foi o aspecto das pessoas. A gente teve a sensação de que as pessoas aqui são muito semelhantes aos brasileiros. Talvez você possa dizer pra gente em que você observa no dia a dia essa semelhança com o povo brasileiro. Pra mim, pra falar a verdade, a sensação é de que eu nem saí de casa. Mas, enfim, talvez você consiga, com a experiência que você já está aqui de mais de um ano, dizer mais especificamente coisas que a gente vê acontecendo aqui, e que seriam praticamente iguais ao que a gente veria no Brasil. Pois é, aqui eu não tive praticamente dificuldade nenhuma em me adaptar, porque eu realmente me senti em casa pela hospitalidade, pelo fato deles serem muito calorosos, assim como os brasileiros. Eu acho que tem muitas coisas parecidíssimas com os brasileiros. O fato das pessoas se tornarem amigos muito rápido, não ter tantas formalidades na hora do contato. E eu acho que os sérvios são realmente os brasileiros na Europa. Até porque, aqui na Sérvia, ao contrário do que os brasileiros pensam, tem também o jeitinho sérvio, que é como o jeitinho brasileiro, só que sérvio. Aqui eu posso dizer que, nesse um ano e meio, muitas coisas, já vivenciei muitos exemplos disso. Por exemplo, um que aconteceu já algumas vezes, é o fato de, por exemplo, eu querer assistir um show de algum cantor sérvio famoso em determinado lugar. E eu falar para os meus amigos sérvios, ó, eu vou lá comprar o ingresso para o show, que vai ser agora, semana que vem, vamos lá, blá, blá, blá. E ele falou, não, é onde que vai ser esse show? Eu falei, ah, tal lugar. Aí ele falou, não, lá não precisa comprar ingresso. Lá eu conheço, não sei quem que conhece, não sei quem que conhece, não sei quem, pode, vem comigo que está garantido. E aí a gente chega lá, ele fala lá com o contato dele, não, não sei o que, blá, blá, blá. A gente dá uma gorjeta para o segurança para deixar a gente entrar e está tudo certo. Eu falei, gente, isso é o cúmulo, vocês são com certeza os brasileiros aqui na sérvia. O cara simplesmente não me deixou comprar o ingresso porque falou, não, é um absurdo pagar tudo isso para entrar no show se eu conheço o cara aqui, não sei. Enfim, acho que esse é o maior exemplo que eu posso citar que os sérvios realmente são brasileiros com sangue um pouquinho diferente. Agora, Thiago, vamos lá, você veio para cá e, bom, você morava lá no Rio com seus pais e tudo mais, mas e aí a família, cara? E os amigos? E os seus pais? Como é que foi a reação deles com essa história de você vir morar logo na Sérvia que a galera não conhece tanto assim? Conta para a gente um pouco de como foi essa loucura de vir para a Sérvia, por favor. Realmente, isso aí é uma loucura e eu acho que quando eu anunciei que estaria vindo para a Sérvia, eu acho que todo mundo me achou meio louco, né? Não só a família, claro, meus pais, inclusive, são muito apegados, tios, tias, primos, todo mundo e até amigos, né? Colegas de trabalho que ficaram me sacaneando falando que eu ia lá e sei lá, ia ter que fazer embaixadinha na rua para me sustentar e coisas assim. Eu acho que essa fase, eles achavam que seria uma loucura, não saberiam como eu ia sobreviver aqui, afinal de contas. Mas eu acabei me dando bem, querendo ou não, eu consegui aprender o idioma, consegui encontrar trabalho aqui, até desenvolver o próprio negócio. Então, assim, valeu muito a pena e tem sido uma experiência não só pessoal, mas profissional também muito valiosa, né? E o mais importante é que com todo o trabalho de promoção que eu tenho feito da Sérvia, agora aquelas pessoas que tinham achado que eu era louco, agora estão querendo é vir para cá para conhecer essa Sérvia da qual eu tanto falo, né? Já veio semana passada a primeira amiga do Rio de Janeiro que esteve aqui e agora já tem um outro que está planejando vir logo daqui a um tempo e a minha irmã vai ser a primeira integrante oficial, ao que tudo indica, né? Que vai vir para cá para me visitar. Agora, Tiago, como nem tudo são flores, aqui na Sérvia uma coisa que a gente observou é que conversando com os próprios Sérvios muitos se queixam da questão do trabalho e tudo mais e obviamente existe não só na Sérvia mas como na Europa de um modo geral atualmente um problema bastante sério de trabalho, emprego e assim por diante. Talvez você poderia comentar um pouco para a gente de qual é o contexto atual da Sérvia nessa questão do trabalho e o próprio aspecto de empreendedorismo ou falta de empreendedorismo sobre o qual a gente estava conversando mais cedo e a atitude geral do Sérvio em relação a essa questão do trabalho da expectativa de repente de que alguém vai resolver isso enfim como é que isso funciona aqui dado que especialmente ainda mais curioso você como brasileiro veio para cá está trabalhando está muito bem obrigado está estudando e muita gente aqui por outro lado está sem trabalho não consegue achar meio que uma solução como é que isso funciona na prática aqui? Como a gente sabe a Europa está numa crise muito grande e a Sérvia está dentro dessa crise também aqui infelizmente a crise é forte mesmo os jovens estão falta emprego para as pessoas em geral e assim é normal você ver pessoas desanimadas desmotivadas com vontade de sair do país o quanto antes mas por outro lado eu vim aqui e consegui me encontrar digamos assim eu acho que isso foi pelo fato de eu vir com uma cabeça mais aberta mais aberta para novas oportunidades e com empreendedorismo que é o que eu sinto muito falta aqui na Sérvia porque aqui o que eu sinto às vezes é que tudo bem pode ser que aqui a situação econômica seja de tal forma que faça a vida profissional das pessoas serem 10 vezes mais difíceis mais difíceis então ao invés de elas se esforçarem 10 vezes mais mas algumas delas desistem 10 vezes mais rápido e ficam em casa reclamando esperando uma oportunidade cair do céu sem fazer nada para isso então eu acho que falta muito 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 mesmo esse empreendedorismo por parte dos jovens e de pessoas em geral de todas as idades para criarem seus próprios negócios por exemplo mesmo não só eu como meus próprios colegas que estão na empresa Sérvia para Jovens a tradução da empresa em português Sérvia for Youth trabalhando nesse turismo eles são sérvios que assim que terminaram a faculdade de turismo aqui eles viam um potencial assim no país deles eles queriam fazer alguma coisa para ajudar ao país e a eles mesmo para eles terem alguma coisa para fazer mesmo relacionado ao que eles estudaram então eles tiveram a ideia de começar a desenvolver o turismo jovem por aqui apresentaram essa ideia formularam a ideia concretizaram a ideia juntaram pessoas também empreendedoras que apoiavam a ideia e aí começaram a pedir apoio de professores nas universidades começaram a mandar as ideias para espalhar mesmo e hoje em dia eu acho que não existe nenhum órgão do turismo que não conhece a empresa e não conhece a mim e aos meus colegas todos virou assim uma gente nós formamos contatos valiosíssimos tivemos experiências incríveis e realmente temos feito um trabalho que na Sérvia é pioneiro no turismo jovem a gente se tornou hoje em dia a principal organização que trabalha com esse ramo do turismo no país e tudo isso foi uma ideia de jovens que quiseram desenvolver e eu como brasileiro consegui pegar isso e trazer uma dimensão internacional a toda essa história eu vim com a ideia de realmente expandir a história para que turistas do mundo todo descobrissem a Sérvia da forma que eu descobri talvez até melhor por que não então Thiago a gente já está aqui há alguns dias a gente notou que existem alguns aspectos em particular da cidade que a tornam muito atrativa tanto para quem mora aqui quanto para as pessoas que estão visitando e tudo mais eu queria que você se pudesse falasse especificamente alguns exemplos de o que a cidade pode oferecer para quem está vindo para cá Belgrado para mim é uma cidade que antes de mais nada é surpreendente as pessoas vêm para cá sem saber o que esperar e acabam surpreendendo com o que elas acham aqui mas aí agora o que é que elas acham aqui eu acho que Belgrado é uma cidade com muita história você vê o Brasil com seus pouco mais de 500 anos de história é muito jovem em relação a Sérvia em relação a Belgrado aqui como eu falei um pouco antes a Sérvia foi um berço de vários imperadores romanos por exemplo em Belgrado a gente tem uma fortaleza medieval que tem partes na verdade que são do século 3 antes de Cristo por onde passaram os romanos passaram os turcos os húngaros enfim é um lugar que você vê muita história e é muito interessante como as pessoas hoje em dia vão lá tem exposições de imagens você tem pessoas relaxando tirando foto tomando uma cerveja ou é uma atividade que os jovens adoram fazer aqui é tomar cerveja no alto de um muro do século 3 antes de Cristo isso é uma coisa incrível pra mim em Belgrado a gente tem assim construções da época da década de 90 onde a gente pode ver direitinho como foi como o povo sévio pelo que o povo sévio passou durante o bombardeio por exemplo tem prédios que estão ainda na mesma situação que ficaram durante o tal bombardeio da OTAN em 99 você tem o maior templo a maior igreja ortodoxa em área interna do mundo fica aqui em Belgrado é o templo do São Sava que é uma construção realmente um marco na construção religiosa da ortodoxa enfim é uma coisa incrível eu acho é a vida noturna também que por isso Belgrado é mundialmente conhecida inclusive já foi já ganhou prêmio do Lonely Planet etc e tal porque os sérvios simplesmente adoram sair eles gostam mesmo de sair nos bares cafanas aqui a gente tem em Belgrado três opções acho que de vida noturna além claro das boates tradicionais dos bares a gente tem os splavs um splav é um barco boate na verdade que são aquelas balsas que ficam no rio Sava e no rio Danúbio onde as pessoas ficam se sentem como se estivessem na água assim e o DJ tocando a música lá o pessoal na festa e tal muito legal e tem também as cafanas as cafanas são muitas delas são tavernas na verdade alguns são também restaurantes onde as pessoas podem experimentar a comida típica da Sérvia tomar uma ráquia que é uma espécie de cachaça Sérvia e ainda ouvir a música tradicional Sérvia onde muitos deles tocam ao vivo enfim os Sérvios por mais que estejam numa situação econômica muito ruim é um grande mistério pra mim como que eles conseguem lotar todos os bares e cafanas e cafés etc etc todo dia inclusive dias da semana a gente veio aqui agora pra almoçar eu Vinícius e tá lotado a gente teve que esperar um pouco pra achar o lugar e claro eu não posso deixar de falar da comida aqui uma grande vantagem pra quem tá viajando é o preço das coisas que é muito baixo a comida é muito barata e come-se muito bem e a comida é muito gostosa mesmo a gente aqui acabou de almoçar agora na verdade eu tô achando que daqui a pouco eu vou ter que deitar um pouco pra descansar porque tá complicado aqui o da situação é isso aí e aí